A WebMotors é uma das maiores plataformas de compra e venda de veículos do país. E além da gente te ajudar a fechar negócio, nós somos apaixonados pelo universo automotivo. Então, toda semana tem conteúdo novo por aqui na TV e nas nossas redes sociais. Especialmente pra você que tem uma paixão por carros e motos, assim como a gente. Então, bora acelerar? Começamos o feed de hoje com uma dica super importante pra abastecer o carro de forma certa, hein? Olha só! Você deixa o frentista colocar mais combustível com o automático da bomba? Se a sua resposta for sim, fique sabendo que isso não é nada bom pro seu carro. Eu vou explicar por quê. Os veículos modernos são equipados com um sistema que reaproveita os vapores que se formam dentro do tanque e coloque esses mesmos vapores à disposição do motor pra queimarem junto com a gasolina que circula no sistema. Agora que você já sabe a maneira correta pra abastecer, fuja das armadilhas. Combustível adulterado ou bem fora do padrão pode causar problemas durante a partida, funcionamento e também da vida útil do motor. O que pouca gente sabe é que o consumidor tem o direito de pedir pro funcionário do posto que faça um teste pra verificar a densidade e também a quantidade de álcool no combustível. Tanque cheio, combustível de boa procedência, então vamos lá pra última dica. Não deixe que o nível do tanque fique abaixo de um quarto, evitando então que as impurezas depositadas no fundo do tanque possam ser puxadas pelo motor, causando maiores manutenções e ainda reduzindo a vida útil do motor do seu carro. O nosso repórter André Deliberato andou na versão de cinco lugares do novo Citroën C3 Aircross. Vamos dar uma olhada no que ele achou? Ele tem um motor 1.0 Turbo Flex de até 130 cavalos e 20,4 kg de torque, que são os dados máximos, normalmente com etanol. Nesse caso o torque é o mesmo com os dois combustíveis e com gasolina a potência cai de 130 para 125 cavalos. E a Silvia Garcia trouxe as principais curiosidades do novo Mercedes-Benz EQE 300. Cinco curiosidades do EQE 300, o SUV 100% elétrico da Mercedes. Vem que eu vou te mostrar. Olha como é que a maçaneta funciona. Como faz para fechar o carro? Por aqui, ó, pelo símbolo da Mercedes. E para te ajudar a manobrar, olha só o que o eixo traseiro faz. E aí, curtiu? Então deixa um comentário aqui embaixo. E para não perder nenhuma novidade do mundo do carro e da moto, claro, escaneia o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e siga a gente nas redes sociais. E aí, curtiu?